Olá, vamos falar hoje sobre tabelas hash? Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programa e Seu Futuro. Então vamos aprender mais uma estrutura de dados. E antes de falarmos um pouco da teoria do que é exatamente uma tabela hash, vamos a um exemplo. Eu acredito que um exemplo vai ficar muito mais fácil para a gente poder entender um pouco da teoria por trás de uma tabela hash. E aí uma das formas mais simples que temos de implementar uma tabela hash é através de um vetor. Como nós temos aqui à direita, nós temos uma tabela. Perceba que é uma tabela completamente sequencial e nós temos os índices para o acesso a essa tabela. Neste caso aqui a nossa tabela tem tamanho 8. Então nós temos aí os índices de 0 até 7. E aí nós temos alguns detalhes importantes numa tabela hash. Por exemplo, esse tamanho M. M igual a 8 é o tamanho da nossa tabela. Nós vamos ver como definir bem esse tamanho. Nós temos, quando nós falamos em tabela hash, algo chamado de fator de carga. E aí o que é esse fator de carga? Basicamente é um númerozinho que vai variar entre 0 e 1. E como que nós obtemos esse número? Por uma divisão simples, que é a quantidade máxima de elementos do nosso conjunto dividido pelo tamanho da nossa tabela. Então perceba que eu estipulei que nessa minha tabela hash aqui, a quantidade máxima de elementos que eu vou ter é 6. E eu defini que o tamanho da minha tabela é 8. Então o fator de carga é a quantidade máxima de elementos do meu conjunto dividido pelo tamanho da minha tabela. Pô Wagner, mas se eu tenho 6 elementos no meu conjunto e a minha tabela tem tamanho 8, então vai ficar sobrando algumas posições? Sim, vai ficar sobrando algumas posições. Como nós veremos um pouco mais à frente, numa parte um pouco mais teórica, a tabela hash, nós veremos que a tabela hash, ela é muito utilizada para pesquisa. Então se você está precisando, se você necessita de uma estrutura para fazer muita inserção, muita remoção, talvez a tabela hash não seja mais indicada. A tabela hash é muito indicada para pesquisa. O processo de busca numa tabela hash bem construída é extremamente eficiente. Então sim, sempre irão sobrar algumas posições, e são essas posições vagas que farão com que a busca seja extremamente eficiente numa tabela hash. E aí tem um detalhe extremamente importante aqui. O nosso fator de carga, quanto mais próximo de zero, significa que nós teremos uma maior quantidade de posições vazias. E quanto mais próximo de 1, significa que menor será a quantidade de posições vazias. E aí qual o impacto disso? Bom, se eu tenho poucas posições vazias, significa que a minha tabela vai estar muito povoada, muito populada. E aí pode ocorrer um número maior de colisões. Nós vamos ver o que são colisões. E a nossa busca, o nosso processo de busca pode se tornar mais demorado. Porque se eu tenho elementos na sequência, como aqui, por exemplo, esse processo de busca pode se estender até encontrar uma posição vazia. Então, o ideal é que aí esse fator de carga da sua tabela hash não fique muito próximo de zero, porque senão você realmente vai ter muito espaço vazio. E numa tabela hash grande, esses espaços vazios significa memória, que foi alocada, mas não está sendo utilizada. Mas também não fique muito próximo de 1. Por quê? Um fator de carga muito próximo de 1 significa que a sua tabela hash praticamente não tem espaços vazios. E isso pode prejudicar o desempenho da busca. Ok. Então, definido um tamanho, definido um fator de carga, entendido que tamanho deve sempre ser maior que a quantidade máxima de elementos que nós vamos salvar nessa tabela hash, vamos então começar a fazer algumas inserções nessa tabela para vocês entenderem o que são ou o que é uma função de espalhamento. Basicamente, uma função de espalhamento é como se fosse realmente uma função matemática que tem uma entrada e ela te gera uma saída. Então, imagine, por exemplo, essa função de espalhamento aqui. chave por cento M. Lembrando, na programação, normalmente, o que esse por cento significa? Operação matemática mod. Então, eu tenho uma chave, um número, e eu quero saber qual o valor do resto da divisão desse número por M. Quem é esse M? O tamanho da nossa tabela. Então, essa aqui vai ser a nossa função de espalhamento para esse exemplo que eu vou utilizar aqui. Então, utilizando esta função de espalhamento, como que eu faço para inserir o número 38 aqui na nossa tabela hash? Bom, 38, então, vai ser a nossa chave. 38 dividido por 8 dá resto 6. Então, esse 6 vai ser o meu índice de acesso na tabela. O 38 será salvo na posição 6. Eu venho, então, no índice 6 da minha tabela e salvo o 38. É por isso que a busca na tabela hash é extremamente eficiente. Quando eu for buscar o elemento 38 na nossa tabela hash, nós utilizaremos esta mesma função de espalhamento. Então, eu quero buscar o 38. 38 dividido por 8 dá resto quanto? Divisão inteira. Qual o resto da divisão de 38 por 8? Resto 6. Eu vou no índice 6 e vou olhar. Tem alguém lá? Ah, tem. É o 38? Nesse caso, é. Então, como uma única verificação, eu encontro o 38. Então, dando continuidade, vamos inserir agora o 171. Qual o resto da divisão de 171 por 8? Resto 5. Então, eu vou no índice 5 da nossa tabela, que é um vetor, e vou inserir o nosso elemento 171. O elemento 73. Qual o resto desse elemento dividido por 8? Resto 1. Então, eu vou no índice 1 e vou inserir esse nosso elemento ali. Até aqui, tudo muito simples, tudo muito bonito, mas pode ocorrer algo chamado de colisão, quando a gente trabalha com tabelas hashes. E aí, vamos ver, então, um exemplo de colisão agora, mantendo essa nossa mesma tabela. Como eu disse, essa tabela vai receber, no máximo, 6 elementos. Vamos inserir mais 3 elementos. Perceba que agora o que vai acontecer. Eu vou inserir o elemento 8 na nossa tabela. Então, qual o resto da divisão de 8 por 8? Resto 0. Então, eu vou na posição 0 e vou inserir o elemento 8 ali. Vou inserir o elemento 24. 24 por 8, também dá uma divisão exata, e dá resto 0. Opa, já tem um elemento na posição 0. E aí, o que eu faço? Antes de abordar quais são as possíveis soluções para essas colisões em tabela hash, e, por enquanto, eu vou colocá-lo aqui na frente, indicando que a chave de acesso para o 24 também é a chave 0. Mais à frente, a gente vai ver como tratar essas colisões. E o último elemento, o sexto elemento, 40. 40 dividido por 8, também dá uma divisão exata com o resto 0. Então, também temos outra colisão aqui no índice 0. Então, no índice 0, nós teremos o elemento 8, o elemento 24 e o elemento 40. Como ficou bem claro aqui, colisões podem acontecer quando a nossa função de espalhamento gera o mesmo índice de acesso para números ou para chaves diferentes. E aí, nós precisamos, então, tratar isso de alguma forma, resolver essa colisão de alguma forma, porque em cada posição de um vetor, eu só consigo salvar um elemento. E aí, nós precisamos, então, de estratégias para resolver essas colisões. Mas, antes de entender ou antes de conhecer essas estratégias para resolver colisões, a gente precisa entender um pouquinho sobre a nossa função de espalhamento. Uma função de espalhamento ruim vai atrapalhar qualquer estratégia que você utilize para tratar colisão. Por quê? Uma função de espalhamento ruim vai gerar muitas colisões. Nesse caso, por exemplo, essa função de espalhamento que nós estamos utilizando. Qualquer número que seja múltiplo de 8 vai gerar uma série de colisões aqui para a gente. Ou qualquer números pares, números ímpares vai gerar uma série de colisões. E vai ser muito difícil tratar. Nós teremos aqui uma grande quantidade de colisões. Então, a melhor estratégia para prevenir colisões é garanta, tenha certeza que você tem uma boa função de espalhamento. Então, antes de verificar propriamente como tratar as colisões, vamos ver uma forma de melhorar essa nossa função de espalhamento para tentar gerar menos colisões. Baseado em alguns estudos da literatura, tem algumas formas ou tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para diminuir o número de colisões unicamente com a nossa função de espalhamento. E claro, aqui nós estamos trabalhando com números. As nossas chaves são números. Se você estiver, por exemplo, trabalhando com caracteres ou contexto, você vai ter, então, que procurar boas funções de espalhamento que trabalhem com texto ou fazer a conversão, o que é, claro, possível. Caracteres nada mais são do que códigos numéricos na tabela ASCII. Então, você teria que fazer, uma forma possível, fazer a conversão desses caracteres para números e, então, escolher uma boa função de espalhamento para trabalhar com esses números. Nesse caso aqui, como nós estamos utilizando números decimais, números positivos simples, tem uma boa estratégia que a gente pode utilizar. A primeira estratégia é perceba que o tamanho da nossa tabela foi alterado. Por quê? Uma primeira estratégia para evitar colisões é qual o tamanho ou qual a quantidade máxima de elementos que você vai inserir na sua tabela. Aí eu defini que serão seis. A quantidade máxima de números ou de elementos que eu vou inserir na minha tabela serão seis elementos. Ah, então, a minha tabela terá o tamanho duas vezes seis. Mas, perceba que doze é um número par. Então, de novo, isso não alterou muita coisa. Eu apenas aumentei o tamanho da minha tabela. E isso não vai fazer com que o número de colisões seja muito menor. Se a minha tabela for grande, se eu tiver um número de inserções grande, eu vou continuar tendo muitas colisões. E aí vem o pulo do gato para diminuir as colisões. Dobrou o tamanho da sua tabela, pegue o número primo mais próximo desse resultado. Nesse caso aqui, duas vezes seis é doze. E nós temos um número primo no nível inferior, que é onze, e temos um número primo no nível superior, que é o treze. Você pode escolher o número treze ou sempre o número primo superior. Eu escolhi o inferior por limitação de espaço aqui, para não precisar desenhar um vetor muito pequeno. Então, eu peguei o onze. Então, o tamanho da minha tabela será onze. Por que onze? Porque é um número primo mais próximo do dobro da quantidade de elementos que eu vou inserir na minha tabela. Ok? Então, de novo, você vai criar, você precisa de uma tabela para receber no máximo cinquenta números. Então, duas vezes cinquenta, cem, e aí você pega um número primo mais próximo de cem. Ah, eu preciso inserir no meu conjunto para fazer busca cinco mil números. Então, dobre o tamanho da sua tabela, dez mil, e pegue aí o número primo mais próximo. Esse primo vai ser o nosso M. Ah, e por que esse número primo é importante aqui? Por um motivo muito simples. Qual a definição matemática de um número primo? É um número primo um número que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Então, por isso que o número primo é interessante. Ele vai gerar para a gente uma variação muito maior aqui nessas chaves. E aí, vamos refazer aquele processo que nós tínhamos feito. Vamos inserir os mesmos elementos, mas agora eu não vou pegar o resto da divisão por oito como eu tinha feito. Eu vou pegar o resto da divisão por onze, que é o M, o tamanho aqui da nossa tabela, e que é um tamanho, um número primo. Então, vamos fazer aqui essas inserções e ver como vai ficar a nossa tabela. Trinta e oito, o resto de trinta e oito por onze é cinco. Eu vou no índice cinco, vou inserir o trinta e oito. O resto de cento e setenta e um por onze é seis. Eu vou na posição seis, vou inserir o cento e setenta e um. O resto de setenta e três por onze é sete. Eu vou no índice sete, vou inserir o setenta e três. O resto de oito dividido por onze é oito. Eu vou no índice oito e vou inserir o elemento oito. O resto de vinte e quatro por onze é dois. Eu vou no índice dois e vou inserir o vinte e quatro. O resto de quarenta por onze é sete. Perceba que aqui nós tivemos uma colisão. Mas, diferente do caso anterior, que nós tivemos três colisões, essa é a primeira colisão e é o último elemento, é o sexto elemento. Então, é a única colisão. E aí, perceba o que eu fiz aqui. Ah, o quarenta por onze deu o resto sete. O sete já tem um elemento. Qual a forma mais simples de tratar a colisão? A forma mais simples ou a estratégia mais simples é tratar a nossa tabela de uma forma linear. Ah, deu o índice sete. O índice sete está ocupado? Eu vou para o índice seguinte e verifico se ele está ocupado. Qual que é o índice seguinte? O oito. Ah, o oito também está ocupado. Eu vou para o índice seguinte. Qual que é o índice seguinte? O nove. Ah, o nove está livre. Então, eu vou colocar o elemento quarenta na posição, no índice nove. Então, é dessa forma que funciona uma tabela hash simples com vetor. E aí, como eu mencionei, a principal funcionalidade ou o principal recurso de uma tabela hash é a busca. A busca é extremamente eficiente. Imagine que eu vou buscar agora o elemento vinte e quatro. Eu faço o mesmo procedimento. Vinte e quatro dividido por onze. Qual que é o resto? O resto dois. Eu vou no índice dois e olho. Tem alguém lá? Tem. É o que eu quero? Perceba que na primeira comparação eu encontro o vinte e quatro. O que iria me dar mais trabalho nesse nosso exemplo é o quarenta. Como seria a busca do quarenta? Quarenta por onze dá resto sete. Eu vou no índice sete. Tem alguém lá? Tem. É o que eu quero? Não. Então eu olho o índice seguinte. Tem alguém no índice oito? Tem. É o que eu quero? Não. Então eu vou para o índice seguinte. O nove. Tem alguém lá? Tem. É o que eu quero? Encontrei. Nesse caso eu precisei de três comparações. E se eu fosse procurar alguém que não está na nossa tabela? Imagine, por exemplo, e aí vem a importância de nós termos no meio aqui dos elementos espaços vagos. imagine, por exemplo, que eu vou procurar um elemento cuja chave deu dois. Eu venho na posição dois e olho. É o elemento que eu estou procurando? Não sei. Eu não pensei em um elemento aqui, mas eu vou chutar aqui. Imagine o elemento oitenta e nove. oitenta e nove por cento onze dê dois. Índice dois. Aí eu vou acessar a posição dois. O elemento da posição dois é oitenta e nove? Não. Então eu preciso verificar o próximo. A próxima posição é o três. Tem algum elemento nessa posição? Não. Então eu já posso afirmar que oitenta e nove não está na minha tabela hash. oitenta e nove por cento onze dê restos cinco. Olha o que vai acontecer. Oitenta e nove por onze, imagine que dê o resto cinco. Acesso à posição cinco. É oitenta e nove que está na posição cinco? Não, não é. Então eu vou acessar, eu vou avaliar o índice seguinte. Quem é o índice seguinte? O seis. Oitenta e nove. Tem algum elemento na posição seis? Tem. É oitenta e nove? Não. Então eu vou para o índice seguinte, que é o sete. Tem algum elemento na posição sete? Tem. É oitenta e nove? Não. Vou para o índice seguinte, que é o oito. Tem algum elemento na posição oito? Tem. É oitenta e nove? Também não. Vou para o índice seguinte, que é o nove. Tem algum elemento na posição nove? Tem. É o 89? Também não. Vou para o índice seguinte, índice 10. Tem algum elemento na posição 10? Não. Apenas nessa posição 10 eu posso afirmar que o 89 não está na minha tabela hash. Por quê? Perceba que do 5 ao 9 o nosso vetor está completo. Nós não temos nenhum buraco, nenhuma lacuna. Então, por isso que é importante ter esses espaços vagos para limitar, para diminuir a quantidade de comparações no momento da busca. Perceba que aqui nós temos a segunda forma de tratar colisões. E aqui nós já temos uma ideia ou um algoritmo um pouco mais elaborado, mais avançado. Perceba que nós não temos simplesmente um vetor de números. Nós temos um vetor de listas. Então, nós continuamos tendo um vetor tamanho primo, tamanho 11. O nosso conjunto de dados é o mesmo conjunto, com 6 elementos. O processo de inserção, ou a nossa função de espalhamento, é a mesma. É exatamente a mesma. Não muda nada. Só que o que muda é o acesso ao nosso vetor. O nosso vetor agora não é um vetor de inteiros. É um vetor de listas encadeadas. Olha que a nossa implementação agora vai ficar um pouco mais complexa. E aí, olha o que acontece. Quando eu pego o elemento 38, vou inserir, vou passar o elemento 38 pela nossa função de espalhamento para inserir o nosso elemento no vetor. 38. Qual o resto de 38 por 11? 5. Então, eu vou acessar a posição 5 do meu vetor. Só que o 38 não é inserido no vetor. Aqui dentro, eu preciso ter um ponteiro para uma lista que vai crescendo. Inicialmente, essas listas são vazias. Perceba que eu não tenho nenhuma representação aqui. Por quê? Eu tenho um ponteiro nulo. Ponteiro nulo, ponteiro nulo, ponteiro nulo. Então, quando eu chego aqui a primeira vez, eu tenho um ponteiro nulo. Então, eu vou criar um nozinho, vou colocar o 38 ali. E esse ponteiro, esse nozinho, o endereço desse nó é retornado para cá. Então, a minha lista não é nula mais. A minha lista agora tem tamanho 1. E aí, perceba o seguinte. Vamos avançar um pouco para o 73. 73 por 11 dá resto 7. Então, eu crio um nó, coloco o 73 nesse nó e salvo o endereço do 73 aqui. Então, a nossa lista da posição 7 já tem um elemento. Quando eu vou salvar o 40, perceba que 40 por 11 também dá resto 7. E aí, eu vou olhar a posição 7, a minha lista. Ela não é nula mais. Então, aí eu tenho duas opções. Se você se recorda de lista encadeada, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um outro vídeo onde eu explico sobre a construção e o funcionamento de listas encadeadas. Se você tem dúvida como funciona uma lista encadeada, assista aquele vídeo antes de olhar a implementação que a gente vai apresentar aqui no próximo vídeo para tabelas hashes. Ok? E aí, você tem duas formas de fazer a sua inserção. Você pode percorrer a sua lista e fazer a inserção no final ou você pode ir jogando o que está aqui para trás e inserindo no início. Então, nós teríamos o 40 aqui e o 73 aqui. Aí, vai a gosto do freguês. Você escolhe como que você faz essa implementação. Inclusive, inserir no início é mais simples. Por quê? Você cria um novo nó, coloca o 40 ali, o próximo desse 40 aponta para o 73 e o endereço desse 40 vem aqui para o início da lista. Então, isso fica mais interessante. Mas, perceba que a segunda forma de tratar colisões acaba sendo mais interessante. Por quê? Você não percorre o seu vetor. Se teve colisão, você vai percorrer a sua lista. E aí, de novo, quando você vai procurar um elemento, ah, deu índice 7, você vem no índice 7, acessa a sua lista encadeada que está aqui e você vai procurar na sua lista encadeada. Se você chegar num ponteiro nulo, significa que a sua lista terminou e você não encontrou o elemento ali. Então, dessa forma, a busca fica extremamente eficiente. Mas, de novo, perceba que a eficiência da sua busca na tabela hash está atrelada a dois fatores. O primeiro, o tamanho do seu vetor. Se o seu vetor for muito pequeno, for muito próximo do tamanho ou da quantidade de elementos que você está armazenando, a probabilidade de ter colisões é muito grande. Então, esse tamanho é aconselhável que seja relativamente maior. Segundo e principalmente a sua função de espalhamento. Se nós colocarmos aqui, se a gente fizer uso de uma função de espalhamento muito ruim, pode ser que a grande maioria dos elementos gere a mesma chave. Então, pense. A gente teria aqui, por exemplo, eu tenho seis elementos, mas eu poderia ter aqui no índice 7, por exemplo, uma lista de um tamanho 4. Então, pensa. Nós estamos utilizando um canhão, só que esse nosso canhão tem uma função de espalhamento muito ruim e a gente está perdendo completamente todos os benefícios desse nosso canhão, porque a nossa lista está crescendo em um único índice. Então, se o seu espalhamento no seu vetor está ruim, provavelmente o problema vai estar na sua função de espalhamento. Então, dê uma pesquisada, dê uma estudada em boas funções de espalhamento. Entendido como funciona uma tabela hash, vamos usar um pouquinho de teoria bem rápido. Então, o que é? Basicamente, tabela hash é mais uma estrutura de dados. Mas, quando nós falamos em estruturas de dados, vetor é uma estrutura de dados, matriz é uma estrutura de dados, lista encadeada, pilha, fila, árvores binárias. E temos aí uma diversidade muito grande de estruturas de dados. Por que tantas? Justamente porque cada estrutura tem as suas características particulares. E aí, como está destacado aqui, a principal característica, o principal benefício da tabela hash é para pesquisa. Então, as operações de inserção, remoção, busca, elas são extremamente eficientes quando bem implementadas. Mas, se no problema que você está resolvendo, você vai ter muita inserção e muita remoção, se a sua estrutura vai ficar tendo inserção e remoção a todo momento, talvez a tabela hash não seja mais indicada. A tabela hash é mais indicada para, você vai fazer uma série de inserções, talvez uma ou outra ali no meio das operações, mas, basicamente, você vai ter muita pesquisa, muita busca, em cima de uma estrutura já formada, já consolidada. Um conjunto de dados que vai sofrer pouca alteração. E aí, o que a gente tem que ter em mente? O tamanho desse nosso conjunto de dados, perceba que a nossa tabela, o tamanho da nossa tabela, ele é definido, baseado na quantidade máxima de elementos que a nossa tabela terá. Ah, mas eu não sei quantos elementos eu vou ter, eu vou estar inserindo e removendo a todo momento. Então, tabela hash não é indicado. Você não precisa saber exatamente quantos elementos terá ali a sua tabela, mas você precisa, ao menos, estimar, você precisa ter uma ideia de qual é a quantidade máxima de elementos que você vai ter, porque é a partir dessa quantidade que você determina, então, o tamanho da sua tabela. Função de espalhamento é o coração da sua tabela hash. Se a sua função de espalhamento for ruim, você terá um mau espalhamento, você terá muitas colisões, você terá uma grande, uma alocação de muitos elementos, talvez nos mesmos índices. E aí, você perde todo o benefício da tabela hash. Então, se a sua função for ruim, provavelmente ela vai gerar muitas colisões. E aí, relembrando, o que são as colisões? Quando a sua função de espalhamento gera o mesmo índice para chaves, ou para elementos diferentes. E o nosso fator de carga, lembrando, o que é o nosso fator de carga? É a quantidade de elementos do nosso conjunto dividido pelo tamanho da tabela. Esse resultado será sempre um número entre 0 e 1. Então, se der um número muito próximo de 0, significa que você, provavelmente, se você tiver uma boa função de espalhamento, você terá realmente um bom espalhamento, você terá bastante espaço vago na sua tabela. Então, se ele ficar muito próximo de 0, e se a sua tabela for realmente muito grande, 100 mil, 1 milhão, pode ser aí que você tenha um desperdício de memória muito grande. Agora, por outro lado, se o seu fator de carga estiver muito próximo de 1, por um lado, o que é positivo, você vai ter poucos espaços vagos. Por outro lado, isso tende a gerar mais colisões. Então, especialmente se você estiver usando um vetor sem listas encadeadas, alocando a colisão no próximo índice do vetor, então, tende a ficar ruim se você tiver um fator de carga muito próximo a 1. Então, tente sempre equilibrar esse fator de carga, nem muito próximo a 0, nem muito próximo a 1. Então, na próxima aula, nós veremos como implementar essa nossa tabela hash. Nós faremos das duas formas. Nós faremos através de vetor, do jeito que está aqui. Nós iremos, então, definir o tamanho do nosso vetor. Nós iremos implementar essa nossa função de espalhamento e aí nós iremos utilizar essa função, iremos criar o nosso vetor e iremos fazer inserções e busca nessa nossa tabela hash. Também iremos implementar uma tabela por meio de listas encadeadas. E aí você vai poder brincar e comparar um pouquinho a diferença entre as duas. Então, essa foi a aula de hoje, a parte teórica explicando como funciona a tabela hash. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários, porque eu já adianto para você. Se você ficou com alguma dúvida aqui na parte teórica, na parte de inserção, na parte de como gerar aqui o nosso índice, na função de espalhamento, se você está com alguma dúvida nesse processo, provavelmente você não vai entender o código que a gente vai produzir, o código que a gente vai escrever. Então, reveja essa videoaula. Se ainda permanecer essa dúvida, posta nos comentários, que eu farei o possível para estar ajudando aí. Então, do mais, se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta do canal e ainda não segue, passa a seguir o canal, dá um joinha no vídeo, isso ajuda muito aí o nosso canal, na divulgação do nosso conteúdo. E até a próxima aula amanhã, com a nossa implementação de uma tabela hash por meio de um vetor linear. Um grande abraço e até a próxima dica.